Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A unidade de TAPES da UERGS vem colaborando na formação de recursos humanos para atendimento das demandas regionais. Nesse sentido, e ratificando sua importância na região, a mesma está inserida na cédula de votação da Consulta Popular do Coré de Centro-Sul. Desta forma, convidamos a todos para que no dia 19 de agosto votem na opção 8, que contempla R$ 30 mil para a unidade de TAPES, a fim de manter e ampliar os projetos de ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento regional e difusão científica e cultural, além de aquisição de acervo bibliográfico para a unidade.